Então é Natal, e o que você fez? Não jogou nada de novo, ficou no banco outra vez Vamos lá, toda hora que eu entrosar é só te pedir minha ajuda pra gravar Não, vem entrosar aqui, que ficou no banco, respeito da minha história, que sabe que é do show Tá, vamos gravar de novo, e é só pra gravar, né, pra entrosar comigo Fala meus parceiros, então eu estou passando aqui pra falar pra vocês um pouquinho de 2021, né Vai ter muita novidade no canal, quadros novos, muita resenha, muito futebol e muita passada, né papai? Em 2021 vão ter quadros novos no canal, vai ter um quadro muito legal aí que vocês vão gostar A terceira temporada da MIGSL também vai estar de volta, sem data prevista Porque a MIGSL dá muito trabalho meus parceiros, é envolve, é roteiro, são pessoas, são lugares, né Então a segunda temporada teve 35 episódios, né Então pra gravar, produzir, editar 35 episódios é bastante trabalho, tá Mas em 2021, a MIGSL em terceira temporada tá de volta E também aqueles vídeos antigos do canal que vocês gostavam, meus parceiros, que vocês pediram, né Muita gente me pede, pô, boleiro, aqueles vídeos antigos, eu gosto dos vídeos antigos Então rapaziada, eu fiquei durante 3 anos postando só esses vídeos no canal E chegou um tempo que eu senti que cansou, a gente quer renovar também, tem muitas ideias, né A gente tem que testar, né, o canal, a internet tá aí pra gente testar Então veio a ideia da MIGSL, né, foquei só na série desse tempo Me estruturei, aprendi muita coisa Agora pra voltar com os vídeos antigos, né, pra gravar diferente Com resenhas novas, né, piadas diferentes Né, esse ano também eu vou inaugurar meu escritório Né, uma sala aí de gravações e uma sala só pro escritório do boleiro também Graças a Deus aí, consegui dar essa estruturada que eu queria, né E vai agregar muito no canal, então por isso eu vou conseguir trazer mais vídeos por dias, né A galera pede também de vir, pô, boleiro, mais vídeo, mais vídeo Então agora em 2021 também, com o escritório do boleiro Eu vou estar conseguindo trazer mais conteúdo aí pra vocês E também vou voltar com aquelas esquetes antigas, né Os vídeos antigos vão voltar pro canal com mais qualidade, né, meus pais É aqueles que tu não jogava nada? Não, é aqueles que eu fazia de conta que eu não jogava, né amor Que eu tava interpretando os boleiros que não sabem dar um chute, né Aí os caras que metem a marra, que metem a passada Que não jogaram em lugar nenhum, que acham que são jogador Aí eu tenho que encenar, os vídeos eram uma encenação, né Porque eu, uma dificuldade que eu tinha era quando eu tinha que errar gol, né Aquele vídeo que eu fazia que eu errava gol, que eu errava passe Que eu não jogava bem É muito difícil fazer isso, porque eu não sou acostumado, né Eu sou um cara, enfim, muito talentoso, muito habilidoso, né Então os vídeos é tudo uma encenação, né Tudo uma encenação Então, rapaz, toda hora O que eu falei antes? Tu quer entrosar? Faz um canal pra ti Que aí fica entrosando aí Aí o pessoal vai achar que eu não jogo nada Então é isso aí, meus parça 2021, muita resenha, muito vídeo, muito conteúdo Diferenciado aqui no canal pra vocês Então, muito obrigado a todos aí Que estão sempre compartilhando Sempre fortalecendo o nosso trabalho E a nossa resenha aqui Um Feliz Natal a todos vocês E a todas as suas famílias Que Deus abençoe E 2021 seja um ano repleto de muitas conquistas Muitas alegrias E o que aconteceu em 2020 Que fique 2020, né Que 2021 a gente vire a página E comece aí uma vida nova Beleza, meus parça? Então, tamo junto 2021 aí Espero passar as férias na Europa, né Esse ano eu não consegui passar as férias na Europa Enfim Mas tu nunca foi pras férias na Europa? Tu sempre passa Natal, Ano Novo e férias na casa da tua mãe? Nossa Toda hora Toda hora Ah, você jogou aonde pra querer entrosar? Ah, é vídeo aqui Tô falando aqui pra galera Não precisa ninguém saber O que eu passo Tá, vamos fazer o final aí Corta Tá louco? Tamo junto, meus parça E eu vou continuar aqui no canal também Pra entregar os migués, né Pra tu não mentir muito pra rapaziada também Que mentir Sabe que eu jogo demais Para, para Ah, rapaziada Valeu Tamo junto Um ótimo Natal Um Feliz Ano Novo Deus abençoe todos vocês E todas as famílias aí E que seja um ano de muito amor Paz E respeito Que é o que a gente precisa Tamo junto Valeu É nóis Naquela passada de jogador papai